Olá, olá, cacete, Brasil, voltou esse negócio, não aguentava mais ficar sem, Deivão das Pizzas, tudo bem? Olá, tudo bem, Antônio Curte? Espero que você esteja se referindo à NFL e não à Fazenda, ao reality, mas... Luiz Ambiel está presente, né? Exatamente, e tem todo o apoio da URB noventista, de toda... URB! É, de toda a massa noventista, inclusive estou na campanha por votos para Luiz Ambiel e para a eliminação imediata do aquele cidadão chamado Cartolouco. Tá, tá, então voltou à Fazenda aí, informação importante, Deivão que é muito fã de realities. Vamos lá, né? Vamos trabalhar? Vamos lá. Vamos lá. Lembrando a você, meu caro ouvinte, que a prévia do kick-off entre Chiefs e Texans, que é na quinta-feira às 9h20, em podcast separado, exclusivo dos nossos assinantes, logo menos a gente te lembra como assinar esse site maravilhoso, esse site que ama a Natalie Portman, sobretudo de peruca rosa. Exatamente. Se você é assinante, já escutou a prévia da rodada. Já, já está no ar, já está no ar. Enquanto estamos gravando aqui, já está no ar, inclusive. Mas esse jogo é quinta, então, jogos de domingo e segunda, estamos fazendo aqui neste outro podcast, certo, Deivão? Lembrando a você também, meu querido ouvinte, que não estamos com as musiquinhas, com aquelas trilhas tão maravilhosas que aquecem o nosso coração, porque o Júlio, o editor do nosso podcast, está passando por uns momentos difíceis aí, está melhor já, inclusive, mas um abraço para ele, um beijo carinhoso, deve estar ouvindo a gente, inclusive falou hoje para mim, e volta em breve com ele, voltam as musiquinhas. Vou colocar aqui rapidamente, vai ficar muito alto na edição automática, mas eu vou colocar só para matar a saudade, ó. Pronto, só o início, Unbelievable, do EMF, grande canção, uma das minhas cinco preferidas, inclusive. Mas é isso, tá? Então pedimos desculpas, mas o importante é entregar o conteúdo. Deivão? Bora lá. Vamos lá, então? Vamos para Foxboro? Vamos para Foxboro, nada melhor do que começar em Boston na semana 1, né? E o novo New England? O novo New England, o New England desfalcado, com várias peças. Por conta do opt-out, por conta da free agency também, né, querido? A gente teve aí o Caio Van Noy saindo. E aí aquele negócio também, né? O Caio Van Noy é um cara que foi construído no sistema dos Patriots. Nada impede que o Belichick faça isso de novo. Exatamente. Acho que se tem uma coisa que o Belichick sabe, é tirar o melhor dos seus jogadores, né? Eu vejo que alguns torcedores dos Patriots, no início aí da free agency, estavam muito pessimistas e tal. Vale lembrar que você tem, quando você tem a melhor comissão técnica da história, o melhor treinador da história, as coisas tendem a fluir mais fácil, né? Se resolver. Que é também coordenador defensivo na prática do time. E como melhorou essa defesa depois que o Matt Patricia saiu, inclusive, né? Agora, sob comando do Belichick diretamente. E do filho dele, né? Que parece o... Dos dois filhos dele agora, né? Tem os dois. Tem outro, é verdade. Mas qual que parece o cara da Praça Nossa? Ah, eu não lembro o nome dele. Para mim, ele é o filho do Carlos Alvarez Nobre. É. Isso, que parece o filho do Carlos Alvarez Nobre. Que chororó. Com um bullet loiro, cara. Que coisa maravilhosa. E, enfim, o ataque. O Josh McDaniels teve seus problemas como head coach, mas como coordenador ofensivo, a gente tem que respeitar. E a gente já falou muito, Dave, sobre o Cam Newton, sobre o encaixe, etc. Teve podcast só disso. Brevemente, vale lembrar que em 2018, ele jogou sob a tutela do North Turner, com play action, com passe para o McCaffrey. O North Turner não é de uma escola tão diferente assim do Josh McDaniels. E a gente deve ver um ataque parecido com o que o Cam Newton teve em 2018, que é o ataque que os Patriots já rodam. Então, essa adaptação não é tão ciência quântica assim, né? É. Uma pequena diferença é que o North Turner é um pouquinho mais vertical. O McDaniels estica o campo mais para os lados, mas nenhum dos dois tinha grandes armas em profundidade. Nenhum dos dois tinham grandes armas em profundidade, então o sistema fazia com que a bola saísse mais rápido da mão do Newton. e chegasse no wide receiver para aí sim ele ganhar jadas com as pernas ou ocupar um espaço livre. Então, é um quarterback MVP de temporada, é um quarterback experiente, não é um sistema que não é um cara que chegou cru agora na NFL e vai aprender um sistema complexo e tal. Então, o Ken Newton não vai ter grandes dificuldades para pegar o sistema do New England Patriots para mim. É, se fosse ele saindo de Auburn, aí beleza, aí era outra história. Até porque o ataque do Ken Newton lá atrás, em 2011, ele era muito cru. O Ken Newton jogou a temporada inteira quase com o Ralph Reed, lendo só metade do campo. E ainda assim foi extremamente produtivo na primeira temporada. É, foi o calor ofensivo do ano. teve números parecidos que o Kyler Murray teve no ano passado. Exatamente. Então é isso, Patriots e Dolphins, esse jogo com comentários de Tony Romo nos Estados Unidos. Não teremos transmissão no Brasil, não escolhi esse jogo para passar. E os Patriots, sem o Otago Vailou ainda, desculpa. Os Dolphins, sem o Otago Vailou ainda, né? Sem o Tu, ainda vamos de Ryan Fitzpatrick, que venceu, inclusive, a partida na semana 17 contra os Patriots, também em Foxboro. E algo que eu queria ficar de olho, Deivão, sobre o Ken Newton, e talvez a gente não tenha falado isso tanto, a alegria nas pernas. Porque o Belichick sempre elogiou o quarterbacks móveis e nunca teve isso. Não teve com o Drew Bledsoe, não teve com o Tom Brady, não teve com o Jimmy Garoppolo, tal, o Jimmy Garoppolo talvez um pouco. Quando teve com o Jacobi Brissett, usou corrida até no Podemais. E sabe quando foi a última vez que os Patriots usaram uma read option? Com o Jacobi Brissett. Semana 4 de 2016. Só que a questão pra mim aqui é que ele vai ter uma defesa que tem um encaixe muito difícil pra ele nesse ponto, sabe? Que é uma defesa basicamente a dele com outras peças. É uma defesa que vai colocar muito cover zero, é uma defesa que tem aí o Shaven Howard e o Byron Jonas, que é uma dupla de cornerbacks, que são poucos times da NFL que tem algo parecido, tá? Você tem um Kyle Van Noy pra fazer justamente a função que fazia nos Patriots, ser um cara que tanto que vai pra cima do cornerback como faz um spy e fica de olho nesse cara pra ele não escapar. Eu acho um pouco provável que ele consiga fazer esse encaixe nesse momento, sabe? Claro, numa jogada não desenhada, alguma coisa desse tipo, uma ou outra, sim. Mas eu acho que contra essa defesa do Maryland Dolphins, que é pra mim uma defesa boa, ainda em construção, mas já boa, ele vai ter bastante dificuldade. Exato, é uma defesa que tá em ascensão aí e um jogo terrestre que deve melhorar também, né, Davis? Não deve ser o jogo terrestre do ano passado que Miami teve o Ryan Fitzpatrick de líder em jardas. É, não. É um ataque que vem aí com um novo coordenador, o Shane Gailey. Não gosto dessa escolha, acho um coordenador um tanto quanto ultrapassado. Mas deve também emular o que os Patriots fizeram em 2018, com muita corrida. Power run. Power run no meio, fullback liderando e pau no gato. É mais ou menos essa a fórmula. Pau no gato, Deivão. Então é isso, Patriots e Dolphins, jogo que promete ser interessante. Vamos ver se Miami comete o crime aí novamente, como o fez na semana 17 do ano passado. Ravens e Browns, outro jogo interessante, porque os Browns carimbaram a faixa de Baltimore no ano passado, né? Foi um dos times que mais conseguiu parar o Lamar Jackson, né? Acho que até escrevi na época, numa análise tática que eu fiz, foi um dos times que mais conseguiu limitar o Lamar Jackson na semana 4, se não me engano. E assim, vem com um novo treinador, o Kevin Stefanski e tal. Tem um time razoavelmente talentoso, mas tem lesões. Então, pra mim, a expectativa é ver o MVP em campo de novo, né? Vamos ver o Lamar Jackson. Exato. Vamos ver o Lamar Jackson. Vamos ver a utilização dos wide receivers aí, né? Hollywood Brown. Como que o negócio se desenvolve no jogo aéreo. Se os tight ends vão continuar sendo fortemente utilizados. E agora a bola tá no campo dos coordenadores defensivos. O Lamar Jackson já fez o move dele no ano passado. E aí a gente vai... Move! 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 Muito pedante. E agora é a vez das defesas da NFL contra-atacarem ou não, né? Porque realmente é difícil de parar o Lamar Jackson. Você tem que pontuar rápido, pontuar logo. Forçar turnovers pra forçar os Ravens a entrarem no modo de jogo, de usar muito jogo aéreo e pouco jogo terrestre. Sem abandonar essa característica deles, né? Eu não sei se o Cleveland Browns tem bala na agulha defensivamente pra fazer isso. Eu acho que o Cleveland tem que conseguir anotar pontos em Baltimore. em campanhas seguidas, uma, duas, três seguidas. E aí sim, tentar fazer com que Baltimore tenha um certo desespero, alguma coisa assim. Só que o problema é que a defesa de Baltimore é muito forte, né? Você tem uma secundária muito boa, você tem um Calais Campbell chegando. Então não é tão simples assim. Tem talento no ataque de Cleveland. Eu acho que Cleveland pode equilibrar esse jogo por alguns momentos. Mas eu acho que Baltimore acaba depois conseguindo implementar a sua forma de jogar e tomar controle. Acho que Baltimore tá um passo na frente aí nesse confronto. A gente pede desculpas porque tem muito jogo pra falar nessa semana 1. A gente quer falar do máximo possível. Então encerrando esse Browse Ravens, que tem transmissão da ESPN no domingo, às duas horas, vale lembrar que liderar a NFL em passas pra touchdown e ser o MVP, repetir isso, é para poucos. É para poucos. Inclusive repetir como MVP da NFL é para muitos poucos. Então vamos ver se o Lamar Jackson segue nessa trajetória de Brett Favre, de Peyton Manning, enfim. Ou não. Vamos ficar de olho nisso. Sobre o ataque dos Browns, pegando o que o Davis falou também pra terminar sobre essa questão. Kevin Stefanski virou o coordenador ofensivo dos Vikings em 2018, final de 2018. E o Kirk Cousins foi o quarterback que mais utilizou o play-action com o rollout. Aquele que o quarterback cola, ele sai do pocket pra ter um espaço maior, passe-movimento e etc. E uma estatística interessante aqui do ESPN's Stats & Info. O Baker Mayfield completou 80% de passes em play-action com o rollout nas últimas duas temporadas. Segundo o melhor da NFL, com 11 jardas por tentativa nessas jogadas. Por outro lado, uma coisa que mudou, Deivão, da semana 4 contra a Baltimore, vitória dos Browns no ano passado, foi a porcentagem de blitzes que a defesa dos Ravens mandou. Naquela partida, 34% na vitória de Cleveland. Ou seja, 34% é pouco na defesa de Baltimore no ano passado. E na derrota da semana 16, foram 56% de blitzes. A defesa dos Ravens, uma que mais mandam 5 ou mais homens pra cima do QB, que é a blitz. A defesa que mais usou o cover zero na temporada passada, 91 snaps, mais que a defesa dos Patriots. E com a chegada do Calais Campbell, isso deve acontecer ainda mais. Novamente, vamos tentar falar de o máximo de jogos possível, até porque temos dois Monday Night Football nesta semana. Seara, o Seahawks e Atlanta Falcons, Deivis. Eu acho que as pessoas estão desconsiderando o Atlanta Falcons aqui, hein? Também acho, cara. Acho que os Falcons têm um time bom. Acho que os Falcons têm um ataque que pode ser muito produtivo, em especial se essa linha ofensiva der um pouquinho de tempo pro Matt Ryan. E a defesa não é uma defesa fabulosa, mas saudável. Tem bons nomes, eu gosto de alguns dos safeties. Eu gosto do Grady Jarrett, gosto do John Jones. Não acho que é tão favas contadas pra Seattle, não. Também não acho, né? Até porque a gente vê muito o Seahawks se complicando, ainda mais nesta temporada, né? Aquela metáfora, aquela analogia do Opala 78 álcool, ela vem muito disso. Tá frio e ainda não ligou o motor. É, e é um plano de jogo que exige, assim, um certo ajuste. Sempre tem que ter um ajuste ali em Seattle que começa com aquele plano muito conservador e depois vai dando uma melhoradinha. nada muito interessante, mas aí o Russell Wilson vai engrenando e tal. Acho que a grande esperança de Seattle é uma melhora defensiva esse ano, especial com a chegada do Jamal Adams, né? Ah, é, né? Porque a esperança é uma defesa agressiva com ele. O Jordan Brooks tem problemas na cobertura, de cair em play action e etc., mas é um cara que é agressivo nesse aspecto. Vamos ver se pareando ali no box junto com o Jamal Adams. isso rende ou não. E é um ataque dos Falcons lotado de escolhas de primeira rodada, né? Exatamente, Calvin Ridley, Julio Jones, Todd Gurley, né? Sim, Matt Ryan. Matthew também, o Matt Ryan, o Jake Matthews, left tackle, enfim. Chris Lindstrom. Também. Tem um monte de escolhas de primeira rodada nesse ataque aí. É um ao estar de primeira rodada. Basicamente é um ataque de primeira rodada. Então é isso, Searos, Searos e Atlanta Falcons. E muitos méritos ao nosso querido Matt Ryan, que é um grande quarterback, é um quarterback subestimado. Pouco se fala sobre ele. E vamos ver aí essa partida. Não tem transmissão da ESPN. Ah, não tem Seattle, não tem. Fiquem tranquilos. Semana 2, tem um England Patriots e Searos e Searos no Sunday Night Football já, tá, galera? Então, controlem-se! Parem de me xingar um pouco, Deivan. As pessoas me xingam muito com as transmissões. Fica tranquilo, Antônio Curte, as pessoas entenderão com o passar do tempo. Vamos lá, então? Bora lá! Então, também no domingo, com transmissão da ESPN 2, temos Vikings e Packers. O seu pecão, hein? O meu pecão. Agora, com um acontecimento que aconteceu em Denver, que vamos falar mais pra frente, o Packers terá minha torcida. Exclamação. Vai, fala do meu Bucks agora, vai. Exclamação. Fala do meu Bucks. Meu Bucks, minha vida. É? Tá vendo como o mundo a volta? Tá vendo? Antônio, as pessoas estão entendendo que eu estou sendo irônico para pegar no seu pé. Elas sabem que eu não torcerei para os Pucks. Mas eu também tô sendo irônico. Não, mas elas sabem que você ama tanto Tom Brady que você tem uma camisa dos Bucks. Ainda não. Não. Não, mas eu amo todos os times. Eu tô usando uma camiseta agora. Você pode ver nos meus stories, inclusive, Deivão. Você que tem que criar o seu Instagram, inclusive. Não, eu vou fazer. Não vou fazer. Eu uso do On The Clock, porque mais uma rede social, eu já perco o tempo que chega nelas. Tô usando uma camiseta do Pittsburgh Steelers, do Troy Polamalo. Camisa 43. Não tenho problema de usar a camiseta dos outros times. Eu só não uso camisetas dos rivais de divisão daquele time que o meu amigo torce. Mas tirando isso aí, não tenho problema, não. O que a gente vai falar? Ah, sim. Falando desse meu amigo aí, dos rivais de divisão, né? Vai a Quinze Packers. Já temos uma notícia do Tom Pelliceiro que o Ed Daniel Hunter tá como dúvida pro domingo, né, Deivão? Exatamente. Muita dúvida, né? Very much in doubt. Como é que produzir? Doubt. 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 Para esse jogo. E isso é um Falcon grandioso, tá? O time esperava ter uma grande dupla de edges aí com o Yannick Ngakwe e Daniel Hunter. E se eles estiverem de fora, Aaron Rodgers terá mais sossego nessa partida. Ah, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas, assim, por muito, né? Porque concorre pra ser uma das melhores duplas de pass rushers da NFL, Yannick Ngakwe e Daniel Hunter. Hunter, inclusive, muito subestimado. Pouco se fala sobre ele. E talvez porque os Vikings têm uma base de 4-3, né, Davis? E eu acho que o Ed de 4-3, ele é menos falado do que o Ed de 3-4. Ah, mas se eu calei o Mack dois anos atrás, todo mundo falava. Mas tem o contorno do arco, que dá um tchan a mais. Não, mas eu vou discordar de você. Eu acho que o bend do Ed, é um charme a mais. Por que você não pode ensinar isso, né, cara? Ah, bom, mas o bend do Ed de 4-3 também está ali. Mas o 3-4, geralmente, ele está em um gap, ele está em uma técnica mais... Enfim, isso aí é frescura minha. Voltando à pauta. Vamos lá. Frescura minha. Curte o tassomelier de Ed. De Ed. Mas, enfim. Cara, é um jogo, para mim, muito equilibrado. Eu sei que muita gente coloca Minnesota em vantagem, fala muito da... Da... Da intertemporada. Jogo é em Minnesota, inclusive. Acho que não vai ter público, né? Não há tanto de entrevista, não. Da intertemporada dos Packers, mas os Packers é basicamente o mesmo time do ano passado, sabe? E esse mesmo time venceu os Vikings duas vezes. Então, assim... Ah, não contrataram o wide receiver. Ok. Mas é um time que correu bem com a bola, que tem o Aaron Jones aí tentando renovar seu contrato, querendo dinheiro, que tem uma boa linha ofensiva e que tem uma excelente defesa contra os Vikings, que também é um time muito equilibrado. É, que tem um bom elenco no papel, né? Beleza, saiu o Stefan Diggs, mas o Adam Tillian ainda é um grande recebedor. O Justin Jefferson tinha uma cotação muito boa de primeira rodada aí, um bom corredor de rotas. E o Gary Kubik, que virou o coordenador ofensivo, que vai chamar o ataque, não é muito diferente do Kevin Stefanski em princípios. Ele ama um play-action. Ele tem para por play-action. Desde a época de Houston, da época de Denver, ele ama de paixão play-action. Então, não acho que vai mudar tanto assim esse ataque e vai ter certa continuidade. Lembrando, ano passado... E aí, Kurt, desculpa, os Vikings precisam ganhar esse jogo, entendeu? Porque perderam as duas ano passado para os Packers e parece que estão sempre perdendo para os Packers. Tem que ganhar. Exato, exato. E é a primeira vez, olha que curioso, é a primeira vez que Minnesota recebe o Green Bay Packers em uma abertura de temporada. É a primeira vez que recebe? Ah, tá, ano passado até foi em... Que recebe. É, que o jogo é em Minnesota. Ano passado, vale lembrar como o Davis falou, o time dos Packers foi bem. Teve vitórias feias, vamos dizer assim, como contra o Washington, mas 13-3, chegou na final da conferência nacional e o Aaron Rodgers teve seus altos e baixos, né? O QBR dele, né? O rating de 0 a 100 foi o pior da carreira dele, por exemplo. Pegou o paninho aí já, Davis? Não, eu concordo. Ele foi bem inconsistente. Eu tô falando para dar tempo de você pegar o paninho. Não, foi bem inconsistente. Mas o Rodgers inconsistente ainda é melhor que muito quarterback. Ah, sem dúvida. Opa, isso aí eu sou especialista, inclusive. Então, assim, você tem que sempre respeitar. É que nem eu falo, eu brinco com o Tom Brady e tal, mas tem que respeitar. É esse tipo de bicho que você não coloca a mão perto para ver se ele morde, entendeu? Sabe aquele zoológico que você está passando e passa batendo na grade, brincando? Não, não dá. Nesse tipo de bicho não dá. É leão, não é gatinho, não é nada desse tipo de coisa. Tem que tomar cuidado. E lembrando que ano passado os Packers venceram todos os jogos contra a NFC North. 6-0. Só os Chiefs fizeram isso, além de Green Bay. E os Vikings perderam quatro jogos dentro da divisão, inclusive dois para os Bears, que foi uma coisa que custou caro para eles na disputa pela divisão, entendeu? Exatamente. E aí, no final da temporada, perdeu para a Green Bay, que não podia perder também, né? Quando eu falo que falta esse temperinho a mais, que falta esse algo a mais, é isso que eu me refiro aos Vikings. Eu acho que os Packers crescem nesses momentos duros, importantes, e os Vikings acabam sumindo um pouco, apesar de terem ido muito bem nos playoffs contra os Saints. Mas falta alguma coisa, sabe? Tem faltado alguma coisa nesse time do Mike Zimmer. E eu espero que mude nesse ano. Ah, mas você sabe o que está faltando. Tem porro. Puxel! Tem quem está Puxel! Está faltando Tom Perro. Tom Perro e Puxel. Está faltando Vanderlei Luxemburgo comandar o Minnesota Vikings. É isso que está faltando. Exatamente. Acho que falta uma gana maior. É, vamos ver aí, porque se o Minnesota vencer Green Bay nesse início de temporada, fica com boas chances de vencer a divisão, tá? Porque os dois confrontos, Packers e Vikings, são na primeira metade da temporada, inclusive. Olho nisso. Seguindo, então? Seguimos. Vou colocar o início da musiquinha, só. Pro Clube, Deivão! Quantidade de textos absurda nessa semana, hein? Absurdo, cara. E daqui até fevereiro, sem parar, né? Daqui até fevereiro, nós vamos no ritmo, na quinta marcha, e nós não somos uma Ferrari. Eu nem entendo de Fórmula 1, eu acho que é isso. Não somos uma Ferrari, nós vamos em velocidade máxima. Ó, Deivão está acompanhando as conversas minhas e do bulho no grupo, hein? Muito bom. Ferrari está mal, não é? Da Ferrari, o motor Ferrari está lamentável nessa temporada. Então, tive até que mudar a home aqui do Profutu para comportar mais textos na home para vocês, meu povo. Então, por exemplo, textos exclusivos dos nossos assinantes nessa semana. Candidatos a Comeback Player of the Year, caloros que podem impactar seus times, se os Steelers podem ser a terceira força da EFC, como a defesa dos 49ers pode repetir o alto nível do ano passado, candidatos a calor ofensivo do ano, e os podcasts toda semana, né? Vale lembrar que temos um podcast bônus aí, exclusivo dos nossos assinantes, que nessa semana é a prévia de Chiefs e Texans do Kickoff. Como faz para assinar? É muito simples. profootball.com.br barra assinar, a gente coloca link na descrição, ou você pode ir no menu do nosso site, no Profutball, tem lá um assine, só clicar lá, fazer o cadastro, que demora 10 segundos, é só você colocar seu nome, seu e-mail e o usuário, e aí depois você escolhe seu plano. Lembrando que a gente ainda está com a promoção no plano anual, né? Com 30% de desconto, que dá 14 reais por mês, né? Dividindo por 12, ele é pago de uma vez só, tem a renovação automática, mas no primeiro ano tem 30% de desconto, então aproveita essa promoção aí. Um beijo carinhoso para todos os nossos assinantes que tacam moedas na nossa cara. E qual é a sua moeda preferida, David Shodin? Nós que somos muito capitalistas e tio patinhas. Euro. Não, não moeda de currency, olha como eu sou pedraço. Moeda de coin. Qual é a sua moeda? De 5 centavos? De 10 centavos? Eu gosto da moeda de 10 centavos, aquela douradinha. Eu gosto daquela antiga de 25 centavos que era um hexágono. Um hexágono era legal, é verdade. E ela era mais pesadinha, era bom de jogar nos outros. Era exato. E como era um hexágono, tinha os vértices que se pegasse na pessoa, machucava. Então as crianças hoje em dia nunca vão saber disso. Um vértice. Olha onde esse podcast chega. Ah, eu sou muito culto, né, Deivão? Eu trago cultura. Além de trazer conteúdo... Lá vem, lá vem. Criado em Mônaco, né? É difícil a educação no Brasil. Saudade da Sandevô. É. Aqui a gente... Saudade, estamos aqui no Brasil agora. A gente comendo macarrão, salsicha na merenda e o cara em Mônaco, aí é outro nível, né? É difícil. É, eu tenho um restaurante na rua da Tabacaria, maravilhoso, inclusive, porque eu sinto muita falta. Mas é isso, estamos no Brasil e eu amo o Brasil. Minha cidadania bonegasca ainda não saiu. Ah. Vamos, eu vou ser compatriota de Charles de Klerk, inclusive. É culpa das Ilhas Maldivas que não mandam a documentação. É, exato, exato. Profutuva.com.br barra assinar, embora eu tenha uma residência em Mônaco, a gente tem que pagar boletos e contas aqui no Brasil. Assine o nosso site, ainda tem a promoção, como eu falei, no plano anual, você não vai se arrepender. E se você quiser só testar, tem um plano mensal também que você pode optar lá. Então, vem com a gente, tá? Tem mais podcast, tem mais conteúdo. Seu papai assinava a revista Placar? Sua mamãe assinava a revista Cláudia? Ou sua mamãe assinava a revista Placar? Não sei. Seu papai assinava a revista Vip? Não sei. Agora você pode assinar o Profutuva? Olha só que coisa maravilhosa. Seu papai assinava a revista Playboy e você pegava escondido? Não, segura que não tem o Júlio. Não tem o Júlio editando. Sim. Profutuva.com.br barra assinar. Joga o dinheiro na nossa cara. Era só pelas entrevistas. Agora, o próximo jogo, o senhor fique quieto. Eu vou te mutar aqui, Deivão, pra você não atrapalhar com a risada. Próximo jogo é esse aqui. Pronto, Deivis, te desmutei. Ah, tá bom. Toca a música da Fox Sports. Jogão, cara. Domingo 7h25. Jogaço, jogaço. E olha, Arizona deu trabalho pra São Francisco ano passado, hein? E São Francisco vem com desfalques, hein? Problemas no corpo de recebedores. Brandon Ayuk fora. O Dibosemmel fora. Quer dizer, ainda não tem confirmação oficial que estão fora, mas provavelmente não joguem. O Fred Warner tá na lista do Covid e ainda não retornou. Então, são desfalques importantes aí contra o Arizona Cardinals que se reforçou bem, né, cara? Se reforçou bem. A gente tem a chegada do Dandre Hopkins que já tá de contrato renovado, né? O dinheiro entra daqui dois anos. O dinheiro violento, os 27 milhões por conta do salary cap. Falamos sobre isso no podcast Assinantes, inclusive. Fica a dica. E na defesa temos reforços também, né? Não é só o ataque. Exatamente. Na defesa temos a Zaya Simmons chegando, né, cara? Via draft. Tem o... Me fugiu o nome dele que veio do Buffalo Bills. O jogador de interior de linha defensiva. Jordan... Caramba. Já, já... Você falou esses dias pra mim também. Jordan Phillips. É isso, Phillips. Phillips. Desculpa. Jordan Phillips. E aí você tem uma secundária que é boa com Buda Baker de contrato renovado. Você tem um... um Pat Peterson, um Byron Murphy. então é um bom time. Ainda acho que os 49ers são favoritos por ser um time muito, muito bem treinado e muito montado. E primeira semana a base faz muita diferença. Ser... ser bem treinado, estar habituado ao sistema de jogo, tudo isso impacta muito. Eu acho que os 49ers tem isso muito pronto. É... A mentalidade do Kyle Shanahan tá muito fácil pra todo mundo ali. Já tá muito impregnada na cabeça de todos. Então eu acho que os 49ers têm essa vantagem. É, e vale lembrar que retornam muitos titulares do ano passado, né? Vamos ver se São Francisco quebra aí uma histórica sequência de times que perdem o Super Bowl, não conseguem voltar ao Super Bowl, né? Nos últimos anos a gente viu isso e alguns times perderam o Super Bowl e não conseguiram chegar aos playoffs. Esse ano é bem difícil que aconteça porque são sete vagas afinal de contas, né, Deivão? Mas vale lembrar que nove dos últimos onze perdedores do Super Bowl de acordo com o ESPN Stats & Info chegaram os playoffs no seguinte. As exceções, Rams no ano passado e os Panthers em 2016. Mas, se já tivesse sete times por conferência, os Rams teriam ido no ano passado. Olha no Tyler Murray também pra gente ver se vai ter uma ressaca segundo ano ou não. Claro que é muito cedo, né? Só um jogo, mas cada jogo é importante ainda mais nesses duelos da NFC West que serão fantásticos, né? Todos os duelos da NFC West serão fantásticos e todos vão dar jogo. É facilmente a divisão mais equilibrada e nivelada por cima da NFL nesse momento. Eu não vou ter nenhuma surpresa se em algum momento os Rams, que é o time que eu considero mais fraco hoje começando a temporada da divisão, vencerem os 49ers que é pra mim o melhor time da divisão. Não é nenhum absurdo, sabe? Pode acontecer. Carnals promete dar muito trabalho se Rocks vem reforçado com Jamal Adams, uma divisão muito competitiva nesse ano. Acho que a gente vai ter grandes jogos e eu acho que vai aparecer muito nas suas escolhas de jogos aí. É, provavelmente. Até porque ele joga muito no segundo horário, né? Que tem menos jogos pra... É, por ser Costa West, né? É, exato. Cara, se eu começasse a assistir a NFL hoje, eu com certeza escolheria torcer pra um time da AFC West ou da NFC West. Porque a chance de assistir jogos na TV é muito maior. É, por causa do horário? É, por causa dos tipos na verdade, né? Olha eu dando mó migué aqui dando mó volta. Eu torceria pro Baltimore Ravens. Eu torceria pros Chiefs, que delícia deve ser torcer pros Chiefs. Eu torceria pro Baltimore Ravens. Nossa, que delícia que deve ser, que inveja do torcedor Canceli e Chiefs. Nossa, eu não sei nem o que é um quarterback mais. Quer dizer, sei sim, porque eu torço pro meu Bucks, que é um time que daqui a pouco a gente vai... Tem isso, tem esse ponto. Mas eu torceria provavelmente pro Baltimore, cara, pelo Lamar Jackson, assim, porque eu sou um fanzaço. Você orna em roxo, David? Você fica bem de roxo? Fico bem, cara. Fico bem. Tenho a pele morena do sol, assim, fico bem. Fico bem em roxo, fico bem de vermelho, mas eu uso muito camisa escura, camisa preta, tal, gosto. Até porque eu acho prático pra usar... Bota qualquer calça, fica legal e vambora, sabe? Eu não gosto de usar camiseta branca. Também não gosto. Não gosto. Mas eu tenho um bom motivo pra isso. Qual? Eu moro sozinho e eu tenho que lavar minha roupa. Lavar roupa branca separada muito também. É um saco, é verdade. Uma vez eu esqueci, cara, botei uma meia, uma meia escura dentro das roupas brancas que fui bater. Quando eu voltei foi duas camisetas que eu tive que jogar fora. Exato, não dá. Então, é complicado. É algo que o público que mora sozinho e que lava a sua roupa, que as roupas não aparecem miraculosamente lavadas no armário, que saudade dessa época da minha vida, inclusive, eles sabem como é. O Jimmy Garoppolo jogou bem contra os Cardinals no ano passado, inclusive, né, Davis? Por um lado, a gente falou que os Cardinals eram trabalho, então, pra dar um afago no ego do torcedor do San Francisco 49ers, eu vou dizer essa informação e que o Jimmy Garoppolo é muito bonito. A informação é... O Jimmy Garoppolo jogou bem. O Jimmy Garoppolo tem uma coisa. As pessoas, às vezes, se confundem. A gente fala do Garoppolo e elas dizem ah, vocês não gostam do Garoppolo? Não é. Eu só não acho que o Garoppolo é um quarterback de elite. Não acho que ele é um quarterback, um grande quarterback, mas ele é um bom quarterback que ele entrega o que o sistema precisa. Você não pode só botar toda a responsabilidade nas costas do Garoppolo porque ele não vai fazer como o Russell Wilson, botar o time no lombo e ganhar o jogo. Tá? Ele pode ganhar uma, duas vezes, mas ele não vai fazer isso com frequência. Exato, exato. E, de certa maneira, ele até fez contra a Arizona. Ele tem três jogos na carreira com quatro passos para touchdown. Essa é a informação além da beleza do Garoppolo. Dois desses três contra a Arizona na temporada passada. A Arizona que tem um coordenador defensivo que se chama Vince Joseph que pode ser... Supera, Deivão! Supera! Eu já superei várias questões na minha vida. Já superei o Jay Cutler e você pode superar o Vince Joseph. Tá bom, eu esqueço. Vou esquecer. Tá bom, eu não falo mais. Ah, Rutinho! Espera, cara. Toda vez que eu falo da Arizona Carson no WhatsApp, o Davis tem... Ele tem uma tara que ele tem que citar o Vince. Já passou, Davis. O Vince Joseph pra mim é tipo a Raquel, o Rutte e a Raquel. Eu fico tipo o Tonho da Lua, bem louco, assim. Ah, o Vince Joseph! Não dá, não dá. É assim mesmo. É assim mesmo. Eu tô fazendo essa denúncia aqui e a gente vai superar isso junto, Deivão. Ele e aquele mau caráter que é coordenador ofensivo em New England. Ele tá falando do Josh McDaniels, tá, gente? O head coach do Denver Broncos aí foi uma passagem meio conturbada, eu diria, no Colorado. Meio conturbada? Ele trocou tudo que tinha de bom no time. Quem que ele trocou? Trocou o Jay Cutler. Ele trocou quem tava jogando bem na época. Ele trocou a primeira rodada, uma bomba que jogou na minha mão isso aí, cara. Vai pro inferno, olha a minha vida desde 2010. ele trocou o Brandon Marshall por duas mariola e foi fazendo um monte de caca. Escolheu o Tim Tebow no draft da primeira rodada. Por todo amor que eu tenho o Tim Tebow, ele fez essa coisa que é asquerosa. E várias outras menores. Então, assim, e ainda saiu como se a culpa fosse de Denver e não fosse dele. Quiz! Vamos ao quiz, Dave Chodini? Bora lá. Qual é o último time da NFC a perder um Super Bowl e voltar ao Super Bowl no ano seguinte? A NFC que é mais disputada que a EFC historicamente. Olha, essa é uma complicada. Perder e voltar? Perder o Super Bowl e voltar ao Super Bowl no ano seguinte. Não sinto noção. Tem, pô! Eu tô com a Bucaniz. Mas você... Não. Eu chatei. Os meus Bucs só chegaram em 2002. E vão chegar este ano. Não, também não foi. Também não foi. Você quer uma dica? Você quer... Quero, quero uma dica. Você quer as cartas? Você quer pedir uma ajuda para os universitários? Universitários. Eu vou ligar aqui. É tipo aquele programa do Luciano Huck que pode ligar para alguém. Que é o Show do Milhão versão... Isso, você vai ligar para alguém. Vou dar uma dica. Frank Tarketon era o quarterback desse time. Frank Tarketon? Frank Tarketon. Peraí que eu tô ligando para alguém aqui. Só um minutinho. Pode ser dois times só. Aqui que ele jogou, né? É. Mais uma dica, mais uma dica. O Marshall do Howl Match Your Mother torce para esse time. É o Minnesota White. É o Minnesota Vikings. Dia em 74. É o último time da NFC a perder o Super Bowl e conseguir voltar no ano seguinte. Vamos ver se São Francisco quebra essa sina aí que já dura algumas décadas. O seriado Chaves estava no ar na Televisa no Canal 8 do México. Não era a Televisa ainda, era o Canal 8 do México. é que informação inútil. Vamos lá. Agora é hora, hein? Agora é aquela hora de puxel. De puxel. Mas eu vou ter que trazer uma notícia triste antes. Olha os antes. Mike Evans para variar está machucado. E parece que é sério, hein, cara? Parece que é bem dúvida mesmo, assim. Não é ligueza não. O Bronkowski falou que ele vai jogar. Mas o Bronkowski falar em game nesse momento não é muita coisa, né? Ah, eu estou triste, cara. Pô, eu não acredito que isso aconteceu. Confia no Goat, cara. Confia no Goat. E o Bucks sendo já afetado pelo destino. Isso aí não é justo, cara. Relaxa, cara. Relaxa. Só semana 1. Buccaneers e Saints. É jogo da TV? Tem TV nesse jogo, né? Você acha que eu não escolhi para passar? Que canal vai passar na ESPN2 esse jogo? ESPN2 porque temos a final do US Open na ESPN. Ivan Lendel e Jim McEnroe vai ser a final. As referências do Davis para qualquer esporte que não seja NFL é sempre de, tipo, 1993. É, mais ou menos isso. Ou vai ser Guga contra, deixa eu ver, Sérgio Bruguera. Então, cara, eu acho que os Bucs já começam com uma pedreira danada, né? Porque pegar o Saints não há um que nem os Saints estão. Com a defesa... É tiroteio. É tiroteio. Para ganhar do Saints no Superdome, beleza, não vai ter torcida. Mas também tem a questão do vento, que ajuda o ataque do Saints. Isso é fato. E tem outro fator do fator campo nesse ano, Kurt, que a gente não falou. Então, o amigo meu, Daniel Tênios, falou, mandou um abraço para ele. Viajar no meio dessa pandemia vai ser um estresse danado, hein? Ah, vai ser... É, vai ser chato. Vários protocolos no aeroporto. É verdade. Um abraço para o Daniel, inclusive, que encontrei no Amway Center, ginásio do Orlando Magic. Inclusive, o sorvete de chocolate branco do Amway Center é uma coisa fantástica. Se eu morasse nos Estados Unidos, eu estaria com 380 quilos, eu acho. Moda Nellore total. Nossa, eu estaria moda Nellore total. Eu não estaria nesse shape que eu estou agora. Inclusive, depois desse podcast, vou o quê? Malhar. Construir fibra. Não é água. Mas voltando ao jogo, eu acho que assim, é um novo Bucks, né, cara? A gente não sabe como o Bruce Aarons armou esse ataque. A gente especula muita coisa e vai pegar uma defesa muito encaixada. Eu acho muito difícil você conseguir, claro, o talento do Tom Brady conta, o Gronkowski é extremamente talentoso, o Godwin e tal, tem talento. Mas o que eu digo é o encaixe já na primeira semana fazer as coisas funcionarem. porque se você errar um pouquinho contra o Santos, contra essa defesa, jogando no Dome e contra um ataque que a gente sempre fala esquematicamente muito bem azeitado há anos pelo Champeyton, você não vai conseguir ganhar. Então, eu tenho essa desconfiança. Até vai mostrar boas coisas, mas pegou um confronto muito cascudo na semana 1. Outra coisa que eu estou de olho é que os Santos não estão começando bem as temporadas. Ano passado sofreram contra o Houston Texans e nas últimas seis aberturas de temporada tem uma vitória e cinco derrotas. Venceram a última. Dois anos atrás inclusive perderam para os Bucks com o Ryan Fitzpatrick em New Orleans. Foi um tiroteio também. Exato, exatamente. Boa recordação. E falando em tiroteio e falando em estatísticas, etc., Breeze e Brady são número 1 e número 2 em jardas passadas passos para touchdown passos completos na história da liga. Então eles estão nessa briga aí, principalmente de touchdowns que é o recorde mais nobre entre eles para essa temporada de 2020. Os Santos que nas casas de apostas são favoritos por três pontos e meio e se o Mike Evans não jogar eu espero que sejam por cinco ou seis. É, eu acho que vai dar uma subida para quase uma posse aí. É, eu estou... É, já está em uma posse, né? Não, eu digo assim quase uma posse cheia, né? Uma posse de touchdown. Então está sete, seis, vamos ficar de olho nisso. E para terminar, Davis, que a gente está com muitos jogos ainda pela frente, tem o Sunday Night e os dois Monday Night para serem falados, os Santos dominaram a divisão no ano passado. Foram cinco vitórias e uma derrota, incluindo duas contra a Tampa Bay. Eu acho que a tendência é que os Santos domine a divisão de novo para mim nesse ano, porque eu acho que é o all-in deles mesmo, cara, eles tentaram até o de Davon Clowney agora sem grana do jeito que eles estão com o cap estouradaço. Tentaram, então é assim, é Breeze, precisamos ganhar esse ano, é tua última arrancada, vamos com tudo. Então eu acho que é um time que vai vir muito com esse espírito nesse ano. É, e é o último tiro aí da carreira do Drew Brees que pode se aposentar no final da temporada. O Brady quer jogar até os 45 e tem contrato de dois anos, vale lembrar. Mas não ficaria surpreso se o Drew Brees se aposentasse antes. Vamos para o Sunday Night? Bora lá. Been waiting now for Sunday Night. Olha como eu canto bem. Davão, Cowboys e Rams estreia do novo estádio dos Rams sem público. Que azar dos caras, fazer um estádio bonito que ficou bonito aquele estádio, cara. Gastou uma grana para fazer. E ter que estrear sem público, né? Triste, um pouco triste. Mas coisas da vida, né? Exatamente, né? Coisas da vida. Enfim, todo mundo foi afetado de alguma maneira nessa pandemia e etc. Sunday Night, então, o time mais popular dos Estados Unidos em torcida, que é o Dallas Cowboys contra o Los Angeles Rams, o segundo mercado consumidor dos Estados Unidos. A expectativa da NFL é que tenha boa audiência esse jogo. E temos dois companheiros de classe de 2016 do draft em campo. É verdade. Temos o Jared Goff de um lado e o Dak Prescott do outro. E hoje eu não tenho nenhuma dúvida que o Dak Prescott é o melhor quarterback apesar de o Jared Goff já ter chego ao Super Bowl, né? Ah, sim, sim. Sem sombra de dúvidas o Dak é mais quarterback. Acho que até as pessoas que não gostam do Dak Prescott, que colocam defeito e que, ah, não vale 40 milhões, acho que até essas pessoas elas assumem que o Jared Goff é um quarterback menos talentoso do que o Dak Prescott. Acho que isso, pra mim, é cristalino. E assim, o Dak Prescott vem com uma motivação muito grande pra essa temporada de não ter o seu contrato ainda, não ter recebido o seu contrato, né? Joga sobre a franchise tag e tal. Precisa arrebentar pra quebrar o mercado, né? Pra ganhar o máximo possível. Acho que os Cowboys têm uma equipe mais talentosa, com uma linha ofensiva mais talentosa. Ezequiel Elliott, você tem um corpo de recebedores muito bons, uma defesa que foi reforçada. Enquanto os Rams, pra mim, vêm num contracaminho, caindo de talento. Se a gente pega os Rams de dois anos atrás pros Rams de hoje, é um time muito menos talentoso. Apesar de, hoje, ter renovado um dos seus valores por um dos seus mais talentosos jogadores por um longo tempo, né? Exato. O Jalen Ramsey renovou o contrato, mas a abordagem dos Rams, eu não sou muito fã dessa abordagem, que é pagar muito caro por três, quatro estrelas e não ter profundidade de talento em vários pontos do elenco. O matchup dessa partida, pra mim, até mandei no nosso grupo de apostas, que daqui a pouco a gente fala sobre. O matchup dessa partida, pra mim, é os linebackers dos Rams contra o Ezequiel Elliott, porque é um corpo de linebackers muito fragilizado comparado ao que os Rams tinham anos atrás. E ainda mais tendo perdido peças no miolo como o Nado Consul e aí perdeu o Corey Littleton, né? Então, são várias coisas que vão pesar. E claro que tem o Aaron Donald, que é sensacional, e é o jogador que mais sofre double teams em toda a liga, e é, pra mim, o melhor jogador de defesa da liga. Mas, sozinho, vai ser difícil pra ele contra uma linha ofensiva, que tem Zach Martin, que tem Tyrone Smith, que tem muito talento. Então, eu acho que a balança nesse momento tá pendendo mais pro Dallas Cowboys. o Dak Prescott, como o Davis falou, joga com a Franchise Tag, salário de 31,4 milhões, e a gente teve só três temporadas na história da Franchise Tag, começou nos anos 90, tava a Luiz Ambiel na banheira do Lulu, naquela época, mais ou menos, que jogaram com a Franchise Tag, não assinaram o contrato de longa duração antes. O Kirk Cousins, 2016-2017, que não renovou com o Washington, e o Drew Brees, em 2005, que não renovou com os Chargers. Então, vamos ficar de olho nisso, o Dak teve 4.902 jardas passadas na temporada passada, e agora tem um novo head coach no Mike McCarthy, favoritismo de Dallas, mesmo o jogo sendo aí em Los Angeles, né? Então, ficar de olho nessa partida aí, e se o início da trajetória do Mike McCarthy é positivo com os Cowboys, time do nosso querido Jerry Jones, que homem é Jerry. Jerry, o que é, Davis? Nunca erra. Nunca erra. Jerry nunca erra. Então, é isso, sobre o Monday Night, caramba, 42 minutos já, hein? Mandei pique desse jogo no meu grupo do Telegram, t.me barra curte Anthony, você pode entrar, você que aposta nos jogos, e para as outras apostas da NFL e do College nessa semana, Davis, como que as pessoas podem ter acesso? Podem acessar o nosso grupo, assinar o nosso grupo, lá em vemlucrar.bet barra profutebol, você vai assinar lá e vai ter acesso a todas as nossas escolhas, tanto para o College de futebol, quanto para a NFL. Exatamente, Deivão com o College voando, voando, já acertou o primeiro jogo, que ele não mandou, ele está fazendo uma planilha, um estudo, Deivão está moneyball. Estou moneyball. Qual o BYU e Navy? Acertei BYU e Navy e acertei os jogos de sábado. Eu estou modelando um modelo matemático, e claro, não vou colocar dinheiro dos outros numa experiência. Até que o modelo esteja firme, né? Esteja firme, e aí, claro, eu uso esse modelo como uma forma de complemento a minha análise junto às duas, análise de dados com análise técnica minha, para ter uma fortaleza maior, porque o College ele é muito difícil, é muito amplo, um horizonte muito amplo. Já na NFL, esse modelo não funciona tão bem, porque uma vírgula causa uma distorção muito grande. exato, aí não dá para usar tanto esse modelo, e a você que está interessado, no passado a gente teve aí 24% de lucro, ou seja, 124%, foram 24 unidades, então vem com a gente aí, vem lucrar.bet barra profootball, vem lucrar, que é uma empresa especializada nisso, em tips de vários esportes, e o profootball está nessa parceria com o futebol americano do College, College Football e a NFL, Deivão, vem lucrar.bet barra profootball, ou entre em contato no Instagram da VLUCRAR. Deivão, chegou a camiseta, está sendo enviada, né? Está sendo enviada, está sendo enviada, a camiseta 2020, as camisetas da Action Shop, né? actionshop.com barra profootball, maravilhosas, cara, sobre futebol americano, você vai ter lá a camiseta que está chegando para mim, que é a com os quarterbacks 2020, que é a Lamar Wilson, é, desculpa, me fugiu o outro. Uma Holmes e Watson. Uma Holmes e Watson, perdão, me fugiu. Basicamente, basicamente, é o que os Bears teriam ter feito, várias oportunidades eles tiveram para pegar essa galera. Então, é isso, tem outras camisetas, tem uma camiseta do Your Job, que eu adoro, que eu uso direto, tem a... É da Nickel Defense também, sou fã. Qual? Da Nickel Defense. Ah, da Nickel Defense, você vai falar dela agora. Essa aí é para você usar, para você se destacar na multidão, tipo, olha só como eu manjo que as defesas da NFL são níquel, 3-3-4 mais. Logo vai sair a Dime Defense. É verdade, daqui a pouco vai ter a Dime Defense, alguns times estão rodando mais Dime que Nickel, quase. Em Seattle, só usam a 4-3, não usam a Dime Nickel. Não. Se você torna para Seattle, só usa a 4-3 para não ficar injuriado. Muito bom. Então, belas camisetas e tem outro tipo de material, tem moletom, tem um monte de coisa, né, Kurt? Exatamente. Então, entre lá, a camiseta clássica é a Menem Bray de Roger Breeze e agora tem essa nova aí, Lamar, Mahomes, Watson e Wilson. Certo? Então, actionshop.com vai pro football. Deivão, daqui a pouco chega a camiseta dele. É isso. Faixa. Bom, Monday Night Football, Daniel Jones e um teste de ferro no início da temporada. Tá bodybuilder, o Daniel Jones, tá derrubando as árvores do Ibrapoera, não é água com músculo, deve estar tomando creatina, não é possível que ele não está tomando creatina. Com certeza, tomou um negocinho que nem planta cresce só com água, né? Não, não tem como. E assim, vai ter... Aí você está dizendo essas outras coisas aí, uma creatina ele tomou, pelo menos isso, não é possível. Tá bom. E, cara, é um jogo que ele vai ter realmente um teste de ferro logo de cara, porque é uma defesa encardidíssima, tá? É uma defesa que força turnovers, que tem uma secundária que consegue roubar a bola, que consegue gerar pressão com o TJ Watt, com o Bud Dupree, tem o Minka, e a gente vai ver aí como é que o Jason Garrett arma esse ataque para tentar minimizar os problemas para o nosso querido Daniel Jones. Eu acho que ele vai estar mais bem protegido que na temporada passada. A gente vai ver mais um time correndo melhor com a bola que nas outras temporadas, mas é um jogo muito duro, ainda mais com a volta do Big Ben. Exatamente, vamos ver como que está a ferrugem também no Ben Alphinsberger, já mencionamos nos podcasts de intertemporada, a volta do Peyton Manning depois daquela lesão no pescoço, que no início da temporada de 2012 ele estava com ferrugem, então fazer esse contraponto é importante. Pittsburgh tem tudo para ser aí uma força satélite a Chiefs e Ravens na conferência americana. Ganhar a divisão é mais difícil de apostar, porque os Ravens estão muito fortes, mas Ravens e Steelers é Libertadores e vice-versa. Exatamente, pau, dando o pescoço para baixo é tudo canela, e ali não me espantaria não se Pittsburgh conseguisse encardir a vida de Botman. E lembrando também que temos dois Monday Night Football na semana 1, porque a semana 17 não tem Monday Night Football para todos os times descansarem pelo menos seis dias da semana inteira e não jogar o Monday Night Football na semana 17 e já joga no sábado nos playoffs, não seria justo. Então para compensar, na semana 1 tem dois Monday Night Football, o primeiro às 7 e o segundo às 11. E o segundo temos uma notícia muito triste para dar para o torcedor dos Broncos e toda a minha solidariedade a Dave Chodini. É a lesão do Von Miller, né cara? O Von Miller acabou machucando no último lance do treino, era um treino em espaço fechado e tal, ele torceu o tornozelo e vai ter que ser operado, vai perder aí a temporada. É claro que é uma falta considerável para Denver, ele deve, não deve mais vestir a camisa do Denver Broncos, acho pouco provável, a não ser que ele reestruture o contrato, ele iria para 2021 com um contrato de 20 e poucos milhões, 22 milhões, ou 25, eu não lembro agora, o Dedkepp é só 4.2 e ele já vai ter 32 anos, já teria que jogar muito nesse ano para que a equipe mantivesse ele no ano que vem, eu não tenho nenhum problema com o corte, eu só fico triste pela forma, eu gostaria muito que o Von Miller pudesse ter um... Não foi cortado ainda, deixou claro. Mas se ele for cortado, eu vou ficar muito triste por ele não ter tido uma última oportunidade de pisar no estádio de Denver e sair aplaudido pela torcida, porque é um dos maiores nomes da história do Denver Broncos, é um cara que vai morar para sempre no coração, mas falando do jogo em si, isso causa um problema também, porque aí Derrick Henry terá uma folga maior, o play action deve funcionar melhor e o Tennessee Titans vai ter que se aproveitar desse problema. Eu estava ontem tomando banho e eu ensaio alguns vídeos tomando banho e a primeira coisa que eu pensei foi isso, se o jogo terrestre encaixar e vier o play action, o Ryan Tannehill sem o Von Miller pressionando, ele vai ter 12 horas mais ou menos no pocket para lançar a bola. É, tem o Bradley Chubb no outro lado, e os dois caras que jogaram na temporada passada, o Malek Reed e o Atlético jogaram bem. Mas o Bradley Chubb estará em contagem de snaps. Mas o Vic Fangio já está mudando o discurso, sabe? Já está mudando o discurso. A última info que eu vi aqui, Deivão, é de ontem às 10h40, o James Palmer, repórter da NFL Network, dizendo que o Bradley Chubb deve estar numa contagem de snaps para a partida segunda. É, o Fangio falou numa entrevista hoje de manhã, a gente está gravando agora à tarde, que é, precisa ser avaliado se realmente ele não está 100%, sabe? Não, agora ele vai. Agora, talvez, o Malmira, essa contagem de snaps aí vai para o inferno. O Vic Fangio vai soltar o Bradley Chubb. Então, ele vai soltar o Bradley Chubb nas costas dos caras mesmo, sabe? Mas é, é um desfalque grandioso, tal. Vai pesar muito. Denver é um time muito, ainda em ajuste, vai precisar de muito ajuste, principalmente no lado ofensivo da bola. Vai pegar uma defesa que agora tem de Davon Clowney e Harold Landry, um em cada lado, que já era uma defesa bem montada. Então, eu acho que a balança aqui pesa mais para o ladinho do Tennessee, mesmo o jogo sendo em Denver e tal. E que tem uma boa secundária também em Tennessee, né? Sim, sim. O Bayer, a Dory Jackson, o Malcolm Butler. O Bayer também é conhecido como o safety que o Deon Jones, não, o Deon Sanders não conhece. Não conhece, mesmo o cara sendo ao pro no ano anterior. O que é o NFL interceptações. Exatamente. Esse dia foi muito louco essa treta no Twitter entre os dois. Davon, que pena, né? Não só para o torcedor dos Broncos, mas para o fã de futebol americano, essa ausência do Von Miller. Eu conversei com ele muito brevemente no Pro Bowl e, putz, ele demonstrava uma fagulha no olho pelo segundo ano no sistema do Fendt. Dava para perceber no tom de voz dele, no olhar um pouco distante, se refletindo sobre a temporada passada. tem uma coisa, tem uma coisa, ele é um cara que não precisa provar mais nada para ninguém na NFL. Isso está muito claro. E o cara tem asma, e o cara teve Covid, e o cara veio para a temporada mesmo assim, ele podia ter dito ah, puta que pariu, esse rebuliço aí, eu vou correr risco e tal. Exato. Falou, galera, não vou nesse negócio, vai para o inferno, joguem aí, já ganhei Super Bowl, já vou para o Roda Fama, já ganhei dinheiro. Eu vou ficar em casa. Não, o cara veio, entendeu? O cara quis, o cara queria, o cara estava lá querendo. Então, é isso que machuca um pouco. Ontem realmente fiquei bem chateado quando eu lhe tive a notícia, o meu lado do torcedor falou muito alto nesse momento, mas é a vida, faz parte do esporte, deseja a ele uma boa recuperação, se ele não jogar mais em Denver, que ele seja feliz aonde for. Sempre vai ter a minha admiração. É isso, é isso, toda sorte, o Von Miller aí. Um homem muito inteligente, inclusive, o Von Miller, não só um atleta, mas ele é muito inteligente, tem essa outra informação aí que eu gostaria de aleatoriamente passar. Leivão, temos 52 minutos de podcast e mais dois minutos para você falar o que você quiser sobre a vida. Eu gostaria de recomendar a série The Boys do Amazon Prime, enquanto o Disney Plus não é lançado no Brasil, eu posso recomendar séries de outros serviços. Então, eu vou aproveitar aqui, The Boys, assista a uma série que os super-heróis são mais realistas, digamos, um pouco mais humanos no caráter, vamos dizer assim. Então, assista, é muito boa, muito boa. A Patricia, ela assistiu, a Iris também assistiu, muito bom. O Amazon Prime podia me dar uma assinatura de graça que nem o Netflix deu para o Silvio, se bem que é até R$7, eu estou querendo, eu estou sendo muito sovina com isso. Mas em Mônaco é mais caro que em Mônaco é em Euro. Então, minha assinatura é de lá e aí fica complicado. O que você quer falar para o mundo, Shodin? Cara, apenas aproveitem NFL, não fiquem brigando em rede social, que vocês não vão ganhar nada com isso. Se o coleguinha deu uma opinião que você não gosta ou que você acha tola, apenas desconsidere. Se você estiver disposto a um diálogo construtivo em que você sabe ouvir o outro lado e entender que sua verdade não é a única, aí fale. Mas divirtam-se, assistam os jogos, esqueçam um pouco o WhatsApp e as redes sociais durante os jogos e se divirtam. Nós vamos estar aqui toda semana trazendo informação e trazendo diversão. Esporte é, antes de mais nada, diversão. Então, divirtam-se com a NFL. Demorou, mas ela chegou. Valeu e tchau. E agora, no pique, em homenagem ao Roberto Paglone. Deixa eu ver se tem algum jogo aqui que a gente não falou, só rapidamente. porque é semana 1, né, Davis? Eu acho justo. Vamos lá, uma frase para cada jogo, certo? Então vamos lá, jogos que a gente não falou. Texans e Chifston, pode ficar só para isso, lembrando. Eagles contra a franquia, o time de futebol americano de Washington. Olho na linha defensiva do Washington, eu não me espantaria com uma surpresa nesse jogo. New York Football Jets, da brilhantemente ofensiva Adam Gaze, contra Buffalo Bills. É hora de a gente ver se Josh Allen voltou para essa temporada com algo diferente ou não. Os Trapalhões do Illinois contra Detroit Lions. É um jogo valendo muito pouco. Coitado do George Halas, né, cara? Eu espero que o George Halas esteja no paraíso, que ele não seja um espírito vagando no Soldier Field. Que coisa horrorosa que estão fazendo. Meu pai do céu. Podia ter tido o Cam Newton por um milhão de dólares, cara. Nossa, que parada bizarra, mano. Eu amo muito mais. Segue, segue, segue. É uma frase só. Las Vegas Raiders contra Carolina Panthers. Jogo interessante para a gente ver como é essa nova defesa dos Panthers e se o John Gruden consegue trazer coisas novas que façam os Raiders brigarem por coisas maiores. Outros de Indianápolis contra Onças de Jacksonville. Indianápolis, Phillip Rivers e Frank Wright. Esse casamento realmente vai dar certo ou ficou no passado? Baterias Moura contra Tigre de Bengala. Cara, jogo para Joe Burrow, primeira escolha geral contra uns Chargers que tem uma boa defesa. É um teste bom para o calor. Mas que não tem o Derwin James, de novo. Mas ainda assim é uma defesa bem interessante. Então é isso, Brasil. Voltamos com as musiquinhas na semana que vem. Espero que o Júlio já esteja bem. Um beijo carinhoso para ele. Vai poder voltar a editar nosso podcast em breve. Enquanto isso, não tem tantas musiquinhas no nosso programa. Obrigado a todos vocês que assinam esse site maravilhoso. Eu ainda vou tirar uma foto. Na próxima promoção eu farei uma promessa com a peruca rosa da Natalie Portman no filme Closer. Já que o Deivão fez essa aposta da pizza, postando a foto dele fazendo uma pizza maravilhosa, terá... Inclusive já foi paga a aposta. Está lá no Twitter do Davis, arroba Davis Chodini. Meu Twitter é arroba CurtiAntoni. E meu Instagram é arrobaAntoniCurti. Você pode seguir o Davis no outro trabalho dele. Ele que é o Batman. Ele tem vários trabalhos. O outro trabalho dele é o OnTheClock. OnTheClockBR. No Instagram. OnTheClockBR. No Instagram. Meu Instagram é arrobaAntoniCurti. Sempre faço stories, dicas culinárias. Peço para as pessoas se hidratarem, que é algo muito importante. Então siga-nos nas outras redes sociais. E estou no meu canal do Telegram também. T.me barra CurtiAntoni. Ou só procurar por AntoniCurti na pesquisa do Telegram. É de graça e sempre será. Obrigado sempre ao Júlio que está conosco, mesmo não estando editando, está aqui com a gente. Obrigado ao Davis. Obrigado a você que ouve o nosso podcast. A gente volta na semana que vem com uma tonelada de podcasts, com recap da semana 1, com a prévia da semana 2, com podcast assinantes. Vai ser sempre muito especial. Vem com a gente nessa temporada saborosa, Davis. Saborosa. E vai ser muito bom. Fizemos todo o estrago que podíamos. Obrigado a todos vocês pela companhia e tenham um ótimo dia. Valeu.